Salve, filhos da cruz! Tudo na Santa Paz! Mais um vídeo para o nosso canal. O vídeo de hoje vai estar falando sobre os santos. Sexta-feira, dia 29 de setembro, comemorados os santos São Rafael, São Miguel e São Gabriel Arcanjo. Então vamos lá para a história desses santos. Então, primeiramente, para começar, esses santos, na verdade, eles são anjos, arcanjos de Deus. Eles são citados na Bíblia, os três arcanjos são citados na Bíblia, porém não aparecem muitas vezes. Só que essas vezes que eles aparecem, eles são um representante de Deus. Tanto, sei lá, para anunciação, quanto para combate, cura. Então, eles são representantes de Deus na Terra também. Então, esses santos, embora não apareçam muito na Bíblia, para nós cristãos, eles fazem muita diferença. E, assim como nossos anjos aguardam, nós devemos recorrer a esses santos também, em oração. Então, para começar, o anjo Miguel, arcanjo Miguel, São Miguel, ele é um anjo de combate espiritual. Então, tem até uma passagem na Bíblia que fala, né, que houve um combate no céu, bom, não sei de cor, mas é algo assim, que ele fala da batalha que teve dos anjos de Deus contra os anjos que se rebelaram contra Deus. Nessa batalha, São Miguel venceu a Lúcifer, com a qual Lúcifer quis tomar o trono de Deus, no caso, né, e rebelando-se assim contra Deus, onde a soberba dele falou mais alto. E, nessa batalha, prevaleceu os anjos de Deus. É claro que Deus sempre vence. Enfim, o anjo Miguel, ele é um anjo de combate espiritual, né, o pessoal que é bastante envolvido em intercessão, oração, acabam recorrendo bastante ao anjo Miguel. O significado de Miguel é quem como Deus, né, tanto é que uma das frases frequentemente citadas em momentos de oração é quem como Deus, ninguém como Deus, que, segundo a fontes cristãs, né, foi isso que Miguel gritou quando os anjos se rebelaram contra Deus, né. Então, o anjo Miguel, ele seria o anjo de intercessão e eu gosto muito dele. Nós, os filhos da cruz, somos devotos a São Miguel Arcanjo e assim como os outros anjos, mas essa, é, assim, é um pouco da história de São Miguel. O outro santo é o São Gabriel. São Gabriel Arcanjo, ele também é citado na Bíblia, né, então, ele é um anjo que é, seu nome, que é, significa força de Deus, se eu não me engano, né, ele é o anjo mensageiro de Deus, o qual, é, as aparições dele que eu me recordo são aparições muito importantes, uma delas é a anunciação do filho profeta, né, de Zacarias, né, que é São João Batista, e também o anúncio do Salvador, né, o anúncio da vinda de Jesus Cristo, né. Então, esse, esse santo, ele é muito importante pra nós e eu acho que a gente deve, é, rezar por ele, porque, a aparição dele deixou uma, uma marca muito grande pra nós cristãos, né, tanto é que a marca a gente usa todos os dias e se duvidar várias vezes, né, que, é a conversa que ele teve com Maria quando ele anunciou a vinda de Jesus Cristo, né, que é o próprio início da oração da Ave Maria, né, a ave cheia de graça, o Senhor esteja contigo ou convosco, bendita és tu entre as mulheres, né, então, bom, não é essas palavras que a gente reza, porém, é, tem o mesmo sentido, depende da tradução, né, então, dessa forma que eu falei, eu acho que tá escrito, é, dessa forma que tá escrito na Bíblia, né, eu não me recordo muito bem, porém, mas, é isso, é, então, eu acho que a aparição desse santo é muito importante, foi muito importante, não, é, só pela oração, né, que ele, que foi, que ficou pra nós, né, mas, simplesmente, e totalmente pelo anúncio de Jesus Cristo, né, na verdade, as duas coisas são muito importantes, mas, foi ele que anunciou a vinda de Jesus Cristo, o outro santo, então, é São Rafael, é, São Rafael, ele, aparece menos ainda na Bíblia, porém, ele tem umas curiosidades legais, nesse, na história dele, né, e nas aparições, porque, bom, Rafael, quer dizer, significa, né, é cura, medicina de Deus, né, algo assim, então, é, consequentemente, ele é o anjo da cor e tudo mais, tanto é que, é, a sua imagem, né, é um, um anjo com cajado e um peixe, né, o qual ele usa esse peixe, né, pra, é, as vísceras do peixe pra curar a cegueira do, do homem, né, do Tobit, Tobit, eu acho, a pronúncia, é pai de Tobias, e, e ele, na passagem que ele é citado, ele fala uma curiosidade que, ele é um dos setes na presença de Deus, então, assim como, São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, é, eles são um dos, estão, um dos setes, né, na presença de Deus, bom, é, a outra curiosidade, de São Rafael, é que ele foi o único anjo santo, que, assumiu a forma humana, que Deus enviou como forma humana, e, tanto é que ele esteve na terra por alguns meses, né, então, toda essa trajetória aqui, teve, é, sua missão, e tudo mais, né, mas ele, essa é uma curiosidade muito legal, de São Rafael, ele assumiu a forma humana, viveu entre nós, e, fez a sua missão, conforme Deus tinha enviado, e tudo mais, então, é, é, essa é uma curiosidade, uma das curiosidades que tem sobre os, sobre esses santos, né, os três tem uma história super legal, é, na Bíblia, a passagem que eles são citados, são super legais, então, se alguém tiver interesse de buscar, saber mais, é, mais referências, estudo, mais, estudos mais aprofundados, é, eu super recomendo, porque, elas tem, não apenas curiosidades, né, que você pode tirar assim, ligar informações, mas, conversão mesmo, né, imagina, São Rafael, é um anjo que assumiu a forma humana, então, é milagres que Deus usa dos seus santos, né, assim como pessoas que vivem entre nós, os anjos, então, é isso aí, galera, então, não esqueça aí de seguir o canal, é, curtir nossa página no Facebook, vai, compartilhando tudo isso daí, porque é tudo pra Deus.